Olha, pega bem atenção. Você sabia que o Fusca tem dia? Tem o dia do Fusca? Não tem o dia de todos os santos, não tem? O Fusca também tem seu dia. O nosso tradicional e inesquecível Fusca. Terceiro encontro do Dia Mundial do Fusca. Em comemoração aos dez anos do programa do nosso querido companheiro Luiz Almeida. Todo o conceito, motores. Dez minutos antes do nosso programa. Está gostando? Você está sabendo tudo sobre carro. O nome do projeto é o Dia Mundial do Fusca. E sabe quando vai ser? Dia 22. E ele está aqui. O Luiz Almeida está aqui para falar sobre esse encontro. E acima de tudo dizer como é que você pode participar. Como você chegar até lá para ver coisas que você não conhece sobre o Fusca. E você que é saudosista, melhor ainda. Tudo bem, Luiz Almeida? Tudo legal? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela oportunidade de público. Também agradecer que há dois anos atrás você deixou eu entrar aqui no seu programa com umas matérias. A difusora que abriu o espaço para você. Não, mas você acreditou. O Keno acreditou. E agora eu estou trilhando o meu caminho assim. Muito honrado de estar aqui. E não são dez anos do programa, não. São dez anos que eu escrevo. Senão o pessoal vai se assustar aqui. É, mas você vai ter vida longa. Vida longa. Conta para a gente como é que vai ser esse encontro. Vai ser no dia 22 ali no antigo Garden Shopping, no Lusitana Mall. Agora chamado Lusitana Mall. Na Coama, né? Não é levado. Não é levado. É o terceiro encontro. O primeiro eu fiz inclusive para você aqui no programa. Nós passamos do segundo dentro da automota e agora é o terceiro. São amantes de Fusca. O Marcelo Pop pode falar um pouquinho. São amantes do Fusca e também da variação do Fusca. Como tem a Kombi, tem o SP2. Então contar um pouco da história viva de todo esse ciclo. E vai ter o novo Fusca também. E a última edição da Kombi produzida, né? Então o Marcelo pode falar um pouquinho. Tem o Fusca e tem o Fuscão, né, Marcelo? Tem. Tem o Fusca do Itamar. Você tem Fusca? Tenho. Quantos Fuscas você tem? Você coleciona? Não, não coleciono. Mas tem Fusca? Tenho. Em 1969. 69, cara. Isso. Paixão. Então fala para a gente aí como é que vai ser esse encontro. O que tem de atrativo para o cara ir lá mesmo, nesse espaço que ele estava gostando, que é no antigo Garden Shopping, lá na Lusitana da Coma, do lado do elevado. A gente, Zé Cirilo, está reunindo aí, está convocando todo mundo para que tenha Fusca, ou que conheça alguém que tenha Fusca, independentemente do estado ou do estilo do seu Fusca, para comparecer lá, né? Para comemorar. De Fusca, se for melhor ainda, né? Com certeza. De Fusca, de Brasília, de Variante, de Kombi, de Gurgel, de Buggy, de todas essas variantes que são feitas em cima da plataforma do Fusca, né? A gente está vendo alguns exemplares aí, esse Fusca de arrancada, esse já é um estilo Kauluk, motor preparado, outro Kauluk aí com roda 17, enfim, são diversos estilos, esse aí já é de Open Day, né? Enfim, preparado aí para correr. Começa a que horas? Começa a que horas? A oito horas em ponto, né? Começa, vai até as dezoito, vai ter também o carro da Polícia Militar antigo, e é legal entender que diferente de outros carros, o Fusca, ele tem vários estilos e também ele continua sendo original. Tem o original e tem o German Luke, que são carros que botaram com motor até de Porsche, entendeu? E ele mantém toda a sua característica, mas muda, tem o que é chamado hat look, que é todo maltratado. Maltratado, é o carro desse daí, está maltratado. Mas é um estilo, é um estilo de colecionador. É ele, é o mais rebelde de uma época que teve nos Estados Unidos, mais rebelde, então eles deixaram os carros à vontade, então isso também é um tipo de carro do Fusca. Então não se assustem de olhar assim, agora tem tudo, tem o Fusca do Itamar, vai ter, Fusca do Topete, o Fuscão, o Fafá de Belém, vai ter todo mundo lá, e todo mundo tem uma história de Fusca, e tem que mostrar para os seus filhos, para a sua família, o carro que muitos não puderam ver. Mas o Marcelo quer dizer alguma coisa, o que é o Marcelo? Fala. Não, só terminar, completar o que o nosso amigo Luiz está falando, convocar a galera realmente, para fazer uma festa bonita lá, vai ter um espaço no estacionamento lá, reservado para a gente, vai ter, como ele falou, outros Fusca lá, vai ter o Fusca da Polícia Militar, vai ter diversos outros exemplares lá, vai ter banheiro próprio, vai ter toda, tem toda uma organização. Tem um boquetelzinho ou não? Para você pode ter, se você for lá. Não, para as pessoas chegarem, pode adquirir lá mesmo, não é não? Com certeza. Olha, se o Luiz Almeida está à frente deste evento, é sucesso, né? Como é sucesso o programa do Luiz Almeida aqui, antes do programa do Zé Cirilo, né? Afinal de contas, carro é uma paixão de todo mundo. Quem tem, é apaixonado. Quem não tem, ainda vai se apaixonar, principalmente se for o Fusca, não é não? Não é não? Zé, Zé, despedi só um minutinho, você é uma pessoa que você gosta muito, agradecer ao Afonso Domingos, da família do seu Manuel, que está cedendo aquele espaço para a gente, com muito carinho, ele foi muito gentil com isso, e a Automoto também, que está dando todo esse apoio para a gente, e o Sistema Difusora, dando apoio sensacional, e a você, por toda essa força, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E viva o Fusca, pega rápido, Fusca não tem, Fusca pegou o motor, ele pega na chave, não precisa nem acelerar, ele pega na hora o Fusca, não é não?